O Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais, mas a nossa posição industrial não é a das melhores, malgrito, apesar de todo o esforço dos presidentes das federações das indústrias, do presidente da CNI, enfim, das entidades de classe. A nossa indústria não consegue ser competitiva. Por que não consegue ser competitiva a nossa indústria, mesmo a nossa agricultura, que ela exporta, mas a custa de uma logística é muito cara. Teres uma ideia, o custo logístico no Brasil, ele chega a duas vezes e meia do que ocorre em outros países do mundo. Então, tira a competitividade do produto. Há um outro indicador que diz que aquilo que se perde em grãos no Brasil seria suficiente para alimentar uma índia durante um exercício. E é, né? E é. E é, nós estamos jogando fora, pelo ralo. Por quê? Porque alguém tem que começar a pensar seriamente em logística e ter poder para implementar a logística. Tu tens hoje uma empresa de consultoria e eu sei que tu tem prestado consultoria. É, não é bem consultoria. Ela é de gestão, de técnicas de gestão orientando para que os resultados sejam os melhores. Pois é, então, dentro desse pensamento. Exatamente. Que tipo de ouvidos tu tens encontrado? De surpresa. Tá, e depois? De surpresa. Não é? Mas é possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. É uma questão de ter os processos e erradicar o desperdício. E tu tem visto algum tipo de movimento nessas empresas que tu tens, de alguma forma, tu tens assessorado? Sim. Tenho visto porque... E qual é o resultado que eu vejo? Tem, por exemplo, no setor hospitalar, e eu não vou dizer qual é o hospital, nós não vai se permitir que eu não diga, é a quarta, o quarto empreendimento que nós estamos fazendo nesse sentido, em função dos resultados alcançados nos outros três. Porque há um convencimento e a questão, pegasse um ponto fundamental, que poucas pessoas se dão conta. Não basta apenas a liderança, a liderança tem que estar envolvida, porque se a liderança não estiver envolvida, vale para político e vale para setor privado. Se a liderança não estiver envolvida, não vai funcionar. Mas a liderança tem que ter a competência de transmitir essa motivação a todos os colaboradores. E aí funciona. Aí funciona. Aí a equipe funciona. A equipe funciona. Recordo antigamente, uma partida de vôlei, o melhor jogador era o que fizesse maior número de pontos. Não é mais ir no basquete e no futebol. O melhor jogador é aquele que melhor serve. Pois é. Então, nesse tempo, nesse tipo de coisa de conseguir conquistar toda a equipe, a comunicação é fundamental. Ela deve ser circular e não de cima para baixo. Corretamente. O que é que tu tens encontrado na tua experiência? Na minha experiência, o que eu tenho... Estou falando com os teus clientes, não estou falando com a tua empresa. Sim. O que eu tenho encontrado com meus clientes se resumiria no seguinte. Você sabe que tem três formas de se organizarmos uma reunião. É aquela famosa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, que não vai funcionar nunca. A outra, aquela, diz assim, bom, vamos buscar um meio termo que também não funciona, porque quando é o meio termo, alguém perdeu alguma coisa e o outro pode ter ganho ou ter perdido. Ou quando tu buscas a integração das ideias. Aí, na integração das ideias numa reunião, todos ganham. Todos ganham, porque é um resultado que é comum a todos. Então, as duas primeiras formas de atuar numa gestão, esquece. Mas o que é que tu tens encontrado com mais frequência? O que eu tenho encontrado com mais frequência, inicialmente, é uma surpresa. Será que vai dar resultado? A outra, começa uma reação neutra, parece que está dando resultado. E aí vem a conclusão, eu não acreditava, mas deu resultado. Entende? Quer dizer, é... E também tem certas situações que eu gosto de também referenciar. Não adianta, são coisas simples, Ivete. Não adianta dizer, inventar a roda de novo, ou querer dizer, isso eu criei. Não, isso eu aprendi. Aprendi lendo e pensando. Veja o seguinte, homem. Se tu tens uma maçã, e eu tenho uma maçã, e nós trocamos essas maçãs, cada um fica com uma maçã, verdade? Se eu tenho uma ideia, e tu tens uma ideia, e nós trocamos essa ideia, nós ficamos com duas ideias, não é verdade? Sabe quem é que disse essa frase? Pitágoras, há mais de dois mil anos. Todo mundo conhece Pitágoras pelo triângulo, não é? Mas tem duas citações de Pitágoras. Essa é uma, que é genial, e a outra. Educar os pequenos para não punir os adultos. E era um matemático. Um dos maiores matemáticos que já passou por esse planeta. Pois é, nós vamos chegando agora ao terceiro bloco desse programa, mas agora eu quero saber, na tua vida pessoal, como é que tu tem aplicado todas essas regras que tu conheces? Tu vai me falar nisso no próximo segmento, tá certo? Vou ter tempo de pensar. Isso, estou. Aguardo, jogando verbos na primeira pessoa, com o João Teidebão. João, como é que tem aplicado na tua vida pessoal esses conceitos todos de qualidade? Aplicado até a fórmula de se tornar um ato reflexo. Que bom. Ele tem que ser um hábito. Ele tem que ser... Nós somos aquilo que costumamos realizar. Então, no instante que tu transforma isso num hábito, ele deixa de ser alguma coisa forçada. Ele passa a ser uma coisa natural e não é pernóstica. Ela não é assim doutoral, ela é espontânea. Enfim, na minha empresa, nas minhas relações, na minha família, nas minhas atividades institucionais, e talvez, assim, essa ânsia de participação me obrigue a metodizar muito a atividade institucional. Mas, se tu seguires os princípios de organização através da qualidade, isso, Ivete, vai te dar uma segurança no teu dia a dia. Então, o que eu procuro, sempre procurei me inspirar, nos bons exemplos sobre a minha análise, eu observava. E esses exemplos, então, eu procurei trazer para dentro do meu cotidiano. Eu gosto... A minha esposa Raquel, muitas vezes, diz, tu cita muito... Para cada situação, tu tem um exemplo para citar. E eu digo muito bem. É que esse exemplo foi alguma coisa que me fez sentir bem e praticá-lo. Então, no teu caso aqui, para deixar bem claro como eu estou interpretando essa entrevista que tu estás fazendo comigo e me dando a oportunidade de dizer o que eu sou, o que eu penso e como eu atuo, eu sempre me lembro de uma frase de Newton, que quando ele foi receber a mais alta comenda da Academia de Ciências de Londres, britânica, ele disse o seguinte, meus amigos, eu não fiz nada demais. Se veja, Newton, hein? Simplesmente eu me apoiei nos ombros dos gigantes que me antecederam e pude enxergar um pouquinho mais longe. Então, a história da vida da gente é um aprendizado que se tem que ter autocrítica para saber que nós praticamente não criamos nada de novo debaixo do sol. Nós simplesmente associamos aquilo que já aprendemos e dentro disso dá o estalo da criatividade. Pois é, depende muito do que a gente usa para nutrir e da forma como a gente digere aquilo. Ou seja, o que é que te alimenta e como é que tu digeres as coisas que tu recebes? E eu estou falando agora na tua vida, no teu cotidiano. A arte, aliás, vocês têm um projeto na pobreza ligado à arte. Vocês têm um projeto ligado à responsabilidade social. Sou muito forte. Como é que tu te nutres, tu pessoalmente? Eu penso que isso aí... Tu se lembra do Joaquim Elias Mello, professor de matemática do Júlio de Castilhos? Me lembro. Nós tivemos os mesmos professores. O Mello chegava um dia e dizia assim, hoje eu não almocei como vocês almoçaram. O que o senhor comeu, professor? Eu comi karma, alimento espiritual. Então, isso, digamos assim, essas atividades que se desenvolvem, da responsabilidade social, que isso não é uma obrigação só do Estado, é uma obrigação do indivíduo, é uma obrigação da empresa. A responsabilidade social é um dos nutrientes da nossa vida. A cultura e a arte é outro nutriente da nossa vida. Não existe empresa que sobreviva sem que haja lucro. Mas o lucro, isso é um paradigma da qualidade que tem um quadrinho lá no escritório, na empresa de pleno conhecimento de todos. Os resultados obtidos em qualidade e produtividade só têm significado se forem repartidos entre todos os intervenientes do processo. E esses todos os intervenientes do processo, o que são? Não são apenas os diretores, são os colaboradores, são os clientes, são os fornecedores de insumos. E aí entra a sociedade como um todo, na responsabilidade social e na cultura. Esse é o grande nutriente, Ivete. Isso é o que, digamos, nos motiva não apenas a mim, mas a nossa empresa. E é algo que eu procurei transmitir a meus filhos, transmitir aos colaboradores. E isso faz com que as coisas na vida fluam com mais naturalidade. Porque nem tudo na vida são flores, não é? Nem tudo na vida são flores. E esses nutrientes é que dão a energia para tu superares as adversidades. E como é que a tua postura diante da agressão ao meio ambiente? Que a construção civil faz muito. Pratica muito. Deixa eu fazer um parênteses nisso aí. Sabe-se, isso eu sei de memória, nós temos, assim, as maiores referências em relação à sustentabilidade ambiental. Tanto local, como nacional, como internacionalmente. Por quê? É um dos paradigmas da nossa empresa. Os anseios do ser humano são infinitos. Mas os recursos do planeta são finitos. Quando ampliamos nosso olhar, percebemos que o mundo pode ser visto de várias maneiras, dependendo do jeito como olhamos as coisas. Simbolicamente, podemos dizer que o mundo é percebido conforme os óculos. A visão obtida quando usamos os óculos da sustentabilidade, revela que cada atitude de cada pessoa é capaz de impactar positiva ou negativamente na sociedade e no planeta, do ponto de vista social, econômico e ambiental. Dizer aqui que reaproveitamento de água da chuva, reaproveitamento das águas servidas, energia solar é mérito da minha empresa, eu penso que não. É uma obrigação. É um dever. É um dever tu preservar a questão ambiental. Agora, não pode haver os exageros. Um trabalho que nós entregamos na ONU em 1994.